Estamos iniciando o programa Diálogos sobre a Vida, tratando de explorar, eu junto com meu amigo Eduardo Iver, os temas suscitados pelo grande Jidu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é a mente presa no tempo. É importante dizer no início que nós não vamos teorizar sobre esse tema, nós vamos tentar compreender a mente humana, a nossa mente e o movimento dela no tempo. E se existe alguma coisa fora do tempo, o atemporal. Essa temática toca muito fortemente o ensinamento do Krishnamurti. Ele, volta e meia, menciona o atemporal, o eterno, o incognoscível, o absoluto, de uma forma assim, bem ampla. E também toca a literatura teosófica. A literatura teosófica trata da questão do tempo, na própria doutrina secreta, quando fala do um sem segundo, na criação e destruição do universo. e lá a gente acaba vendo que o tempo existe enquanto manifestação, mas que existe algo que não se muda, não se altera com o tempo, talvez seja a unidade de todas as coisas. E a base do nosso encontro aqui é Krishnamurti e a unidade da vida. Então, tentando explorar para compreender a nossa mente, a gente vê que a literatura teosófica fala em mente concreta e mente abstrata. Eu inferior, eu superior. Ainda que o Krishnamurti não goste muito dessa divisão, desse tipo de nomenclatura, ele fala na mente criadora e na mente condicionada, talvez seja outra forma de dizer a mesma coisa. Mas o fato é que a mente condicionada é presa no tempo e ela vive de exterioridades. Ela está sempre jogando com o tempo para chegar em algum lugar, atingir alguma coisa, conquistar alguma coisa ou fugir de alguma coisa. Ela é totalmente presa no tempo. E na própria Missão da Sociedade Teosófica, a gente ouve falar na sabedoria atemporal. O texto da Missão da Sociedade Teosófica fala servir a humanidade através do cultivo de uma sempre mais aprofundada compreensão e realização da sabedoria atemporal da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Então, até um documento oficial da Sociedade Teosófica fala qual é a sua missão, definido pelo seu Conselho Internacional, tem essa alusão a uma sabedoria atemporal, algo que está fora do tempo. Então, como é que nós vamos fazer hoje para tentar entender se existe em nós, seres humanos, em nós, cada um de nós, uma dimensão atemporal e uma dimensão escrava do tempo, presa nessa correria, nessa busca de preenchimento, nesse viracia, nessa loucura, e normalmente é a vida externa. Então, é um tema bastante desafiante e creio que a gente tem que tentar ser bastante realista, não ficar no sonho de uma coisa fora do contexto da nossa vida, mas poder olhar o contexto da nossa vida de uma forma muito realista, de uma forma muito verdadeira e, quem sabe, de alguma forma descondicionar um pouco essa nossa mente ordinária e nos abrirmos para essa mente infinita. Tem até um título de um livro do Krishnamurti que nós já exploramos aqui num evento nosso, a mente infinita, né? E os próprios gregos antigos lá já diziam, né, como constelado oráculo de Delfos, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Então, as tradições apontam que, no fundo da consciência humana, existe uma dimensão que se conecta com o infinito, mas, normalmente, no dia a dia, essa mente ordinária, essa mente concreta, essa mente prática, ela é muito escrava do tempo. Vamos tentar explorar isso aí, Edu? O que você acha? O que você achou desse tema? É um tema que o Krishnamurti traz muito fortemente nas suas palestras, nos seus livros, e é algo que foge um pouco ao saber comum, porque até mesmo nos estudos teosóficos, né, nós sempre imaginamos o tempo como algo intrínseco à vida, né? E quando ele demonstra a diferença entre o tempo cronológico e o tempo psicológico, ele está trazendo uma dica muito importante, que tem muito a ver com essa compreensão de que os conflitos, os problemas humanos, são derivados de uma visão equivocada, de uma percepção de que nós somos um ser, cada um de nós é um ser separado dos demais, cada um com as suas ideias, com os seus pensamentos, com a sua experiência. E o Krishnamurti traz essa visão que, para mim, foi muito inovadora, né? Dizer que pensamento está sempre atrelado ao tempo. Às vezes ele chega a dizer que o pensamento é o tempo, porque você não consegue imaginar um pensamento que não se dê no domínio do tempo. O pensamento sempre quer chegar a algum lugar, quer desenvolver alguma coisa, quer fazer alguma coisa, e ele é tipicamente um movimento autocentrado, ou seja, um movimento do eu. E ele nasce da experiência, do conhecido, né? Tudo isso é inseparável, o tempo, a experiência, o conhecimento, e, portanto, também tudo aquilo que fica acumulado com a memória, que é o nosso passado. Então, tudo isso aí faz parte dessa grande rede do pensamento, que, aliás, tem o nome do outro livro do Krishnamurti, A Rede do Pensamento. Então, nós estamos, assim, presos a toda uma realidade fictícia que foi criada para justificar esse eu e criar uma percepção de mundo que, de certa maneira, é compartilhada por muitas pessoas, porque virou quase que uma questão cultural. A visão de que nós somos seres separados, que nós temos que pensar, temos que nos transformar em algo melhor. Tudo isso faz parte dessa grande visão de mundo separatista. Eu quero ser mais que os outros, eu quero ser bem visto, eu quero ser uma pessoa realizada, eu quero me tornar um iluminado. Tudo isso aí são movimentos do pensamento no tempo, né? Eu quero... Hoje eu estou de uma determinada maneira e eu me vejo no futuro diferente disso. Então, para poder chegar aonde eu quero, eu preciso de tempo. E esse tempo, então, está associado a toda essa conjuntura, toda essa elucubração do pensamento. E isso é que gera o conflito, porque cada um pensa da sua maneira, cada um tem sua experiência, cada um tem as suas ideias, as suas ideologias, e cada um acha que deve chegar, que quer chegar e pretende chegar em um determinado local. E, às vezes, isso não é possível, né? Por diversas razões. Então, surge o conflito interno, surge também o conflito externo, e todo esse movimento do pensamento gera muito estresse, gera muita desunião. E a pergunta que cabe a nós indagar aqui, se existe um viver que não seja estático, mas que, ao mesmo tempo, não seja um movimento do pensamento, não seja um movimento dentro do tempo. Isso, acho que é uma questão difícil, né, Marcos? O que você acha? Olha, eu acho que não dá para negar que, enquanto a gente está nesse corpo, a gente está sujeito ao tempo, até porque ele tem uma duração limitada. A gente não sabe quanto tempo esse corpo vai durar, que horas, que dia que ele vai sair, que ele vai se integrar. Mas a gente sabe que isso vai acontecer. E também não dá para negar que, estando no corpo, a gente tem algumas responsabilidades no tempo cronológico, né? A gente tem que se alimentar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que descansar, a gente tem que cuidar da família, a gente tem... Enfim, a gente tem... Coisas nos atando a esse mundo externo. Ao qual a gente não pode dar as costas. A gente tem que ter um senso de responsabilidade, né, com as nossas obrigações, com os nossos compromissos e tudo mais. Então, e a gente, enquanto pessoa, enquanto indivíduo está sujeito ao tempo, ninguém discute. O problema é por que a nossa consciência é atada ao tempo. Por que a gente não pode cumprir as nossas tarefas e, uma vez cumpridas, sair dessa busca de preenchimento, de atingimento, de chegar, de conquistar, de se livrar, de se iluminar. A gente tem que estar buscando alguma forma de preenchimento através do tempo. Então, abrir na consciência uma dimensão fora do tempo, sem dar as costas para a vida prática, sem se tornar um monjo, um saniade, até porque, quando você renuncia à vida material e tenta se retirar para algum lugar, você acaba encontrando a si mesmo, o pensamento vai te perseguir, e lá você vai pensar outras coisas. Enfim, e o pensamento, o Krishnamurti é muito contundente, de críticas ao pensamento. A gente já conversou bastante isso em várias reuniões nossas. Ele aponta o pensamento como um vilão, a fonte de todos os problemas e conflitos. Mas, ao mesmo tempo, é um pensamento que nos transforma em humanos. Caso contrário, nós seríamos animais. Nós somos animais racionais, porque temos essa capacidade de pensar. E aí, eu acho que a questão que fica é seremos nós capazes de nos esvaziar do pensamento, isso é uma questão muito presente no ensinamento do Krishnamurti, esse esvaziar de si mesmo, para encontrar uma dimensão fora do tempo, que ela não exclui a vida prática, mas ela não está atada a essa vida prática. Ela está no mundo sem ser do mundo. Ela cumpre as tarefas e até melhor por não estar prisioneira desse vir a ser no mundo. quer dizer, é um desapego dos resultados da ação. Eu vejo que é por aí que a gente tem que tentar explorar, porque não adianta a gente negar o pensamento. Ele vai estar sempre ciscando, ele vai estar sempre querendo engendrar alguma coisa. Mas, quanto mais a gente tem consciência dele, quanto mais a gente está atento a ele, está atento às maquinações dele, às armações dele, que geram ciúme, raiva, preconceito, e todas essas coisas, e a gente neutraliza isso por um olhar atento, vamos dizer assim, mais chance a gente tem para se abrir para essa força temporal, essa energia criadora que o Krishnamurti tanto fala, que faz a vida ter um sentido completamente diferente. Então, assim, não dá para negar o tempo cronológico, mas por que a consciência tem que ficar atada a ele? O que você acha, Edu? Então, você falou uma coisa muito interessante, nós não podemos escapar do tempo em questões que são puramente técnicas, e questões do dia a dia, se você não der atenção ao tempo, você perde o horário de um compromisso, de uma aula, de uma reunião, você perde o trem, perde o avião, então, é todo o negócio, o tempo cronológico é um fato da natureza, porque a Terra está girando em torno do Sol, isso aí cria o tempo, de certa maneira, o cronológico, mas o que nós estamos falando é se é possível, nós vivemos nesse mundo e nós não temos como escapar dele. Como você falou, algumas pessoas vão para um mosteiro para escapar dessa vida mundana, dessa vida pecadora, mas levam consigo os seus problemas, as suas crises mentais, as suas visões distorcidas da realidade, preconceitos e tudo mais. Então, eu acho que a gente não precisa deixar de viver a nossa vida para conseguir alcançar uma consciência meditativa, que é essa consciência que o Kislamo nos fala como a consciência atemporal. Talvez a gente não consiga operar continuamente com essa mente meditativa, mas eu diria que ela não é incompatível com o viver, com o nosso viver social, com os nossos relacionamentos, com os nossos compromissos, inclusive os compromissos que ocorrem dentro do tempo cronológico. Então, quando que cessa esse movimento do tempo psicológico? É quando você está de bem com a vida, quando você não está preocupado com o futuro, não está preocupado com alguma coisa que você quer alcançar, você não está preocupado em ganhar mais dinheiro, preocupado em ter mais poder. Tudo isso aí gera movimento no tempo psicológico. Agora, eu estou investigando aqui junto com vocês todos, será que nós podemos viver tão presentes no aqui e no agora que nós estamos vivendo com beleza, com intensidade, com total consciência, mas nós não estamos amarrados a esse mundo do vir a ser, essa tentativa de querer que as nossas imaginações, os nossos pensamentos, que os nossos desejos cheguem a ser realizados. Eu quero muito ganhar na valteria, eu quero ser um sábio, eu quero nascer numa vida melhor, na próxima vida, se eu for bonzinho. Então, são tantas coisas que poluem a nossa mente, tantos quereres que roubam a nossa energia e produzem todo tipo de conflito. Então, o que nós estamos aqui investigando é se nós seríamos capazes de perceber toda essa movimentação do eu, que é um movimento separatista, e conseguir, pelo menos, durante os momentos em que a mente está quieta, presenciar essa qualidade, inteligência, essa maneira inteligente de viver, não autocentrada, mas totalmente aberta para aquilo que a vida espera de nós. Edu, olha que interessante. Crisnamurti fala muito sobre o medo, um tema bem recorrente na obra dele. E, uma vez, a gente estava numa reunião lá no Centro de Estudos do Crisnamurti, em que a gente ficava lendo a obra do Crisnamurti, sempre um capítulo de cada vez, conversando e tal, e o tema era o medo. E aí, eu falei assim, olha... Pois é. Aí eu falei assim, olha, mesmo que o Crisnamurti fale tudo isso sobre o medo, a gente vai continuar tendo medo, eu falei assim. aí um amigo que estava presente disse, mas o que é o medo? O medo é o pensamento no tempo. Aquilo me deu um estalo, se cair uma ficha forte, o medo é pensamento no tempo. Assim como o desejo é pensamento no tempo. E desejo e medo são duas faces da mesma moeda, porque o desejo é o que eu quero e o medo é o que eu não quero, que é uma forma de querer também. O querer e o não querer tudo é um movimento do eu através do tempo. Então, as atrações e repulsões que o Joga Sutro falam, né? Exatamente. E a gente está preso nisso. E aí, o que acontece? Hoje, toda vez que vem aquela energia tensionada, que a gente identifica como medo, porque as pessoas em geral não são acostumadas a ver o medo. Elas acham que elas não têm medo de nada, a não ser de um perigo, assim, está tendo um tiroteio ali, um assalto lá. Mas, no dia a dia, elas acham que não têm medo. Mas elas sofrem muitos travamentos, até nos relacionamentos mesmo, decorrentes de medo, porque a mente não é consciente o tempo todo. Existem muitos movimentos inconscientes na própria mente. E ela vai muito rapidamente projetando uma situação, não gosta, e gera aquele tensionamento e a pessoa não percebe que aquele tensionamento é medo. E aí, a gente volta àquele ponto. Você estava tratando aí do tempo psicológico. Será que esse tempo psicológico existe? porque, repara só, o tempo cronológico é essa sucessão de fatos e decorre, como você falou, do movimento do planeta, dos dias e das noites. A gente tem uma vida biológica que tem que acompanhar essa natureza das coisas, nesse sentido. Mas nós estamos falando da mente. Nós não estamos falando da biologia do corpo. Nós estamos falando da mente. E a mente, através do medo e do desejo, ela fica atada ao tempo. Mas será que esse tempo existe? Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, esse programa semanal em que eu e o Marcos conversamos sobre os ensinamentos de Krishnamurti. e hoje nós estamos abordando essa investigação que é muito profunda sobre a mente presa no tempo. você não pode. Não existe... Eu lembro de um filme quando eu era garoto chamado Túnel do Tempo. Você lembra desse que passava na televisão? O Túnel do Tempo. O Túnel do Tempo. Era um filme, um asseriado que passava na televisão em anos 60, bem antigo. Túnel do Tempo. Aí os personagens atravessavam o tempo, iam lá em Roma Antiga, aí viviam situações, dificuldades. depois elas voltavam no túnel e voltavam para o presente ou iam para o futuro. O tal do Túnel do Tempo permitia esse deslocamento nessa ficção através do tempo. Só que esse túnel não existe. O único momento que você pode expressar a vida é o agora, o eterno agora. O futuro existe como uma projeção mental e o passado existe como memória. E nesse movimento da mente, daquilo que foi acumulado na memória e do que a gente projeta para o futuro, a partir dos nossos gostos e aversões, do que foi vivido e ficou registrado na memória, a gente vai enfrentar a vida preso nesse tempo psicológico psicológico. E aí a qualidade da vida, a degradação, a pureza, a espontaneidade, a leveza, o amor, tudo isso é dissipado nessa luta do vir a ser ou do não ser através do tempo. Como uma criança é tão pura? Porque ela não tem esses registros de memória que passam ela a ficar eu quero isso, não quero aquilo. Ela vive no agora, ela é totalmente espontânea no agora. E, provavelmente, um ser liberto, um sábio, vive muito o agora, plenamente o agora. Ele não fica preocupado com amanhã, nem ficar tarde ou ontem. então, a nossa prisão que nos ata ao tempo, a mente presa ao tempo, é a mente ordinária, essa mente concreta, essa mente prática. Tem que fazer isso, não devo fazer aquilo, vou, faço, não faço, então, que é o ego. Ele tem sua função para a vida prática. Mas por que ele tem que ser o todo da vida? Será que a gente não pode cumprir a função dele e deixar ele quieto também para viver essa outra dimensão da mente fora do tempo, essa mente criadora, essa mente inspirada, essa mente profunda, essa mente sábia? Todo mundo tem essa dimensão, só que a gente não explora. Isso aí. Agora, Marcio, você falou em mente prática, eu até questiono isso, porque eu acho que uma pessoa que vive aberto, que vive no aqui e no agora, pode ser uma pessoa prática também. Deve ser. Ela vai ser até mais prática do que as pessoas que vivem desejando ou fugindo dos acontecimentos com medos e quereres, porque ela tem a visão clara, ela sabe exatamente o que precisa ser feito, justamente por ter essa clareza mental. Então, ela pode ter uma efetividade nas suas ações, nos seus relacionamentos e até nos seus trabalhos, justamente porque ela não está buscando nada, ela faz aquilo que tem que ser feito. Então, eu acho que ela pode ter um nível de praticidade muito grande no que ela faz, sem perder a profundidade, sem perder essa condição de conexão, porque ela não vai fazer a coisa meramente porque alguém acha que ela deve fazer ou porque um livro indicou que ela deveria fazer. Ela está aberta, ela está conectada e ela tem aquela intuição muito mais presente que as pessoas comuns. Ela está aberta para os planos superiores. Então, a intuição chega, ela vai lá e faz, sem apaixonamento, ela sempre sente, ela sabe, é uma sabedoria natural, vamos dizer assim, não livresca, como diz o Krishnamurti. E isso é muito bonito, você pode levar, como diz o Krishnamurti, como diz o Sirio Urbindo, levar a vida divina na Terra. eu acho excepcional esse afirmativo do Sirio Urbindo, que você pode trazer a vida divina e vivê-la aqui na Terra. O que é essa vida divina? É uma vida pura, é uma vida sem egoísmo, uma vida de bondade, de profunda conexão com todos os seres. Então, isso que eu acho excepcional, você não precisa sair da sua vida, você não precisa ir para um mosteiro, você não precisa ir para a Índia, não precisa ir para os Himalaias, você pode aqui, onde você está colocado, observar e, a partir dessa observação, ser você mesmo. E isso que é interessante, ser você mesmo é o grande desafio, que quando o pensamento está atuante, você deixa de ser você mesmo, para ser aquilo que você idealizou que deveria ser. perfeito, e essa ação prática que você está falando, ela é totalmente espontânea, mas, normalmente, as pessoas ficam presas na chamada rede do pensamento, devo, não devo, faço ou não faço, vai dar certo ou não vai dar certo, essa especulação, essa dualidade que é o movimento do pensamento, o que você falou é uma ação direta, é uma ação que a consciência vê e age, ela não fica especulando, ela não fica querendo saber se vai dar certo ou se vai levar vantagem ou se vai levar prejuízo, e muito da nossa mente ordinária ela opera assim, infelizmente, eu concordo plenamente com o que você falou e acho que o objetivo é esse, é chegar a esse grau de espontaneidade, de verdade, de pureza, em que as ações elas acontecem sozinhas, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, nem nossa em muitos momentos, e aí vem o questionamento, como sair dessa prisão da mente ao tempo, como sem fugir do mundo tirá-la desse jogo de especulação mental, como agir com espontaneidade, essa é a grande questão que mostra uma pessoa criativa, uma pessoa bela interiormente, como nós falamos na reunião passada, da beleza interior, até uma pessoa me falou, a beleza está no olhar, está no sorriso, o que é espontâneo, né, agora, aquela coisa que tem um que de malícia, um que de manipulação, um que de levar vantagem, já corrompeu tudo, e a mente ordinária, ela é muito contaminada pelo mundanismo, vamos dizer assim, por essa cultura que cultua o sucesso, que cultua o dinheiro, que cultua a imagem, tem que estar com a imagem, tem que estar bem na fita, tem tanta coisa que é cultuada por esse pensamento ordinário, provavelmente o trabalho é estar perceptivo nisso tudo, não adianta dizer que não tem, nem adianta dizer que não pode ter, agora, na medida que você está perceptivo, que você vê esses movimentos do ego, que todos nós temos, sem exceção, todos nós temos, aí você é capaz de renunciar aqui, largar ali, esquecer lá, e quando você menos espera, a alegria de viver aparece, você está de bem com a vida, você está harmônico, você está despreocupado com o que vai acontecer, você está confiante nessa providência maior, nessa providência divina, enfim, nós oscilamos nesse nível, ora nós estamos em um, ora estamos em outro, e quanto mais conscientes do movimento das nossas próprias mentes nós pudermos estar, mais livres seremos, quanto menos perceptivos dos movimentos da nossa mente, porque ela vai sozinha muitas vezes, ela vai mesmo, ela entra em cada escaninho, em cada buraco, em cada situação, se você deixar, ela cria o circo todo, e cria tensão, e cria dificuldade, e aí, recuperar essa espontaneidade, você tem que estar muito consciente do que ela faz, e quanto mais você é consciente dela, do medo que vem subrepetitivamente, do desejo oculto, existem muitas coisas ocultas da mente, quanto mais você é perceptivo você está, maior poder você vai tendo sobre ela, e aí, quantas vezes você fala assim, não, não vou pensar nisso, não tem nada a ver com isso, não vou pensar nisso, ali você já fez ela ficar quietinha, não, não, isso aqui não é meu assunto, aí ela começa a viver de fato para fato, como o Cris Nabuti diz, ele fala, a mente religiosa vive de fato para fato, ele não fica especulando o que vai ser, o que não vai ser, ela fica com os fatos tais como eles são, eu acho que esse é um grande desafio para nós, hein, Edu? É, sem dúvida, e é interessante o Cris Nabuti, ele fala da experiência dele, lógico, eu acho que todos nós podemos falar da nossa experiência, e tem um livro dele que é bastante conhecido, que é um diálogo entre ele e o David Bohm, que era uma pessoa muito chegada, e o nome do livro é A Eliminação do Tempo Psicológico, acho que muita gente já leu esse livro, é um livro assim que tem alguns insights fabulosos, mas tem uma passagem de um livro que me tocou particularmente, ele fala extremamente isso, olha, eu tenho, eu tive já essa experiência meditativa de integração, sentir presente a unidade, deixa eu ver se eu localizo aqui esse trecho, que é uma coisa assim deixa eu ver se está fácil de localizar, porque eu estava com ele aberto ainda há pouco. Só enquanto você procura, Edu, o David Bohm não só era um amigo próximo do Chris Namuth, mas que era um grande cientista, um grande cientista do nível do Einstein, do nível desses tantos precursores do século passado, e outro dia até estava vendo uma matéria sobre o David Bohm e a importância dele na ciência, toda essa transição das visões científicas que acaba chegando aí na física quântica, um gigante da ciência esse David Bohm, e trocava a figurinha com o Chris Namuth e eles fizeram muitos diálogos em que a discussão ia fluindo, era um cara extraordinário, achou? Achei. Deixa eu pegar aqui onde é que está o que está aqui. ele fala assim, eu não medito no sentido comum da palavra, o que acontece é que eu acordo meditando, olha que relação interessante, certa noite na Índia eu acordei, olhei no relógio e vi que era meia-noite e quinze e, hesito em dizer isso porque soa como algo fantástico, a fonte de toda energia havia sido alcançada e isso teve um efeito extraordinário sobre o cérebro e também sobre o físico. sinto ter de falar sobre mim, mas você compreende, falou para o David Paul, não houve literalmente em absoluto qualquer separação, nenhum sentido de mundo de mim, você percebe? Havia apenas o sentido de uma tremenda fonte de energia. Depois ele fala um pouco mais adiante, eu gostaria que outras pessoas chegassem a isso. Não, chegar não, você entende o que eu estou dizendo, todos os nossos problemas estão resolvidos porque ela é a energia pura desde o início dos tempos. Olha que trecho belo esse, é uma coisa assim que de uma profundidade, ele acorda como se estivesse no meio de uma meditação sentindo toda a energia do mundo e nenhum sentido de separatividade. Às vezes as pessoas falam que ele era um ser fora do comum, no sentido não era igual a nós, mas ele dizia que se ele chegou todos podem chegar, isso acho muito interessante, não é Marcos? Isso mostra o que a gente estava tentando falar da mente incondicionada e da mente condicionada, da mente infinita e dessa mente ordinária, finita, apegada às pequenas coisas. então esse potencial está em todo mundo, está em todos os seres, essa percepção da unidade, que foi o que veio muito fortemente nesse pedaço que você leu, que ele relatou nesse diálogo com David Bond, quer dizer, esse sentido do sagrado, do eterno, do infinito, sem nenhum sentido de eu ou de separatividade, você vai chamar de Deus, você pode dar o nome que você quiser, mas o nome nunca vai ser a coisa. Agora, por que a gente não abre esse canal dentro da gente? Por que a gente perde tanto tempo, tanta energia com trivialidades, sem descuidar das nossas responsabilidades do mundo? será que nós podemos nos desapegar do mundo para deixar que algo parecido possa vir a nós? E tem mais uma coisa, Marcos, geralmente quando a gente fala de experiência, é uma experiência exterior, eu experimentei alguma coisa diferente, um sabor diferente, vi um lugar diferente, conheci uma pessoa diferente, então essas experiências geralmente se reportam alguma coisa que está acontecendo do lado de fora ou alguma coisa sensorial. Agora, essa experiência, entre aspas, que ele relata, não tem nada a ver com os sentidos comuns, nem com memória, embora ele esteja relatando o que ele sentiu de alguma forma, mas é algo que sobrevém e que as palavras não são capazes de descrever, com certeza, que é um sentimento tão profundo, de tamanha beleza, e é talvez a essência de uma mente meditativa, aquela mente que não separa, a mente que está aberta para uma energia total, como ele fala, aquela energia inesgotável, que te torna praticamente um deus, isso é algo assim, uma beleza que deixa a gente até assim, caramba, né? E ao mesmo tempo, ele fala que gostaria que todo mundo sentisse isso, vivenciasse isso, experimentasse isso, ou seja, não é uma coisa exclusiva dele, é um potencial que está em todo ser humano, aí quando os gregos lá atrás falam, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, o conhecer a si mesmo é conhecer tudo o que não é, é esvaziar-se de tudo que a gente está apegado mentalmente, emocionalmente e criar o espaço para que essa coisa maior venha, o conhecer-se não é acumular informação, conhecimento, compreensão do que não é permite que essa coisa maior venha, eu acho que todos nós temos um pouquinho disso, dessa experiência não talvez não tão intensa quanto o que ele relatou, mas aquele dia que você acorda cheio de energia, cheio de energia, isso já aconteceu muitas vezes comigo, talvez algumas vezes, e outras vezes a energia vem pesada, parece que tem um tiroteio, um bombardeio acontecendo, e aí não adianta você querer fugir ou ter medo daquilo, você tem que assistir aquele bombardeio de energias mentais, sei lá, como se estivesse em guerra, se a gente viver cada momento como ele é, a gente vai criando as condições para essa desobstrução interior, mas se a gente quiser lutar contra o que é, se a gente quiser lutar contra o que é, a gente vai estar sempre no viracílio. E a gente não pode perseguir como uma experiência comum, isso que ele está relatando, nós temos que criar as condições, eliminando o supérfluo, eliminando os preconceitos, eliminando os conflitos, para a mente estando nesse estado de quietude, ela poder se conectar com os planos mais internos e poder perceber uma realidade a qual normalmente nós não temos acesso, mas é uma realidade de uma beleza, de uma profundidade imensurada. E outra coisa, como você falou, quando você se abre, pouco que seja para essa dimensão, a sua atuação no mundo fica mais bem feita, fica mais perfeita espontaneamente. ou seja, você não foi para um devaneio e negou a sua vida prática, não, ela fica mais leve, ela fica mais clara, ela fica mais suave, ela fica mais inteira, vamos dizer assim, então, essa conexão do atemporal, do que está fora do tempo e do vida diária, tempo, é um desafio nosso. Você vê, se ele não estivesse vivo, ele não ia poder registrar a experiência e contar para nós. Da mesma forma, nós aqui estamos experimentando, não só momentos sublimes, como momentos conturbados, né, e sendo verdadeiro conosco mesmo, sendo verdadeiro com a realidade de cada momento, esse espaço interno vai se desobstruindo cada vez mais, é assim que eu tenho sentido, Edu. Já que nós estamos falando em tempo, chegamos ao limite do tempo do nosso programa, o tempo cronológico, porque o tempo não para. E convido a todos para estarem conosco nas próximas edições desse programa e desejo que todos continuem investigando, meditando e fazendo a sua vida uma vida meditativa. Até a próxima. Namastê. Namastê. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto